Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da New Chic. Pra quem não sabe, a New Chic é parceira do Alfinetadas da Moda. E é uma loja da China, né gente, que vende de tudo, tá? Vende de roupa, acessórios, maquiagem, coisas pra casa, feminino, masculino, infantil. Gente, coisa pra peste, coisa pra beber, tem tudo que vocês imaginarem, vocês encontram lá. E o legal deles, tá? É que eles sempre enviam as mercadorias de um jeito pra você não pagar imposto. Então, eu não paguei imposto de nada, não fui taxada, nem aquela taxa de 15 reais do correio. Eu paguei, vieram os dois produtos, vieram juntos. Então, olha o tamanho dos produtos e eu não fui taxada. Chegou em 28 dias, tá gente? Chegou super rápido e vale a pena comprar. Gente, eu sempre pego coisas pra casa lá, tá? Eu nunca peguei roupas, nem sapatos, nem nada do tipo. A parceria que eu tenho com eles é na parte de coisas pra casa. E eu sempre pego, então, essas coisas pra casa, pros meus bichinhos. E as coisas são de qualidade, gente. É sério. Não tenho nem o que falar, vocês sabem. Quem me acompanha lá no Instagram, que vê o meu dia a dia, sabe que eu uso mesmo. Os meus bichos adoram as coisas que eu pego. Essas roupas de cama que eu uso dia a dia na cama e é super top. Eu super recomendo, gente. Já é parceira, já faz tempo aqui do canal, tá? Então, eu vou mostrar aqui os produtos pra vocês. Eu peguei dois produtos e chegou muito rápido dessa vez. Sério mesmo, 28 dias foi bem rápido. Tá? Então, foram esses dois produtos. O pessoal lá do Instagram já viu, né? Essa casinha aqui que eu mostrei. Eu já peguei uma casinha dessas, que meus bichos, meus gatos adoram. E essa daqui, ela é diferente, gente. Já tá até com pelo dentro. Pra começar, ela é bem grande. Eu vou até medir aqui pra vocês, pra vocês verem o tamanho que ela é. Ó, gente. Ela tem 90 centímetros. Ela é a maior. Eu peguei a XL, então tem outros tamanhos. Você compra por tamanho, tá? E ela é... Olha isso, gente. Toda... Olha, toda bem acabadinha. Tem pelo por dentro, tá? Olha por dentro. Ela é bem grande, gente. Meu gato, que é o grande, ele fica bem aqui dentro, que ele já entrou. E ela é uma banana. Olha que bacana. Gente, é muito top as casinhas que eles têm lá. Eu adoro meus bichos também. E a outra que eu peguei, ela não tinha essa parte que fechava, tá? Essa daqui, olha, ela tem um velcro que você abre. Você pode deixar assim, olha, abertinho. Só que assim, quem tem gato sabe que eles adoram uma toquinha. Então, a minha gata, por exemplo, quando ela entra, eu já fecho. E se você deixar fechadinho, eles entram dentro, tá? Então, você pode deixar assim, eles vêm e entram dentro. Pelo menos gato é assim. Cachorro eu sei que não é. Mas gato gosta de coisas assim, que ficam escondidinhos. Eles adoraram. A Valentina já aprovou, com certeza, a casinha. Então, gente, olha aqui. Estamos com, né, a pessoa que faz o teste de qualidade pra saber se realmente o negócio é bom, funciona. E, gente, ela não sai dessa casinha. O pessoal lá no Instagram viu. É que agora eu tô gravando esse vídeo à noite. Ela tá meio despertada. Mas durante o dia, ela fica sempre dentro da casinha. Eu tô tentando mostrar pra ela. Ela não quer entrar, gente, agora. Mas quem me segue lá no Instagram já viu que ela adora essa casinha. Os outros gatos também. Mas eu falei que essa é dela, porque ela é a única que não tem uma casinha aqui em casa. Agora ela tem uma casinha, né? Então, o primeiro produto recebido foi essa casinha aqui, super top, gente. Vale super a pena. Se você tem bichinho, pode comprar. E é legal, porque esses produtos aqui deles dá pra lavar. Essa daqui não tem o zíper por dentro. A outra que eu comprei deles tem o zíper que você tira e aí você lava só o paninho. Mas essa daqui, olha, ela é menorzinha, assim. Ela é menos fofa que a outra. A outra, ela é bem fofudona. Então, a outra pra lavar ia demorar muito pra secar. Por isso, acho que eles fizeram isso. Essa, como ela é mais fina, então, dá pra você colocar na máquina. Que é o que provavelmente eu vou fazer, porque eu tenho que lavar. Não tem jeito, tá? Então, é isso, gente. Primeiro produto recebido foi essa casinha aí de banana gigante. O próximo produto, na verdade, que são compostos por quatro peças, é esse jogo de cama de gato lógico, né, gente? Gente, dessa, a minha cama, ó, primeiro, tem um zilhão de estampas, um zilhão de modelos, um zilhão de preço, tem pra tudo que é tipo de gosto, de bolso. Então, vale a pena você entrar no site e dar uma olhadinha, tá certo? As peças que eu peguei, eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação. É só você clicar e direcionar você direto pra pegar as mesmas peças. Mas, gente, vale a pena vocês entrarem no site, que também está aqui embaixo no bloco de informação. O link é só você clicar e entrar direto. Por quê? Porque tem muita coisa, gente. Às vezes, o meu gosto não é o seu gosto. Então, vale a pena você dar uma olhadinha no site todo. Gente, esse jogo de cama não vai dar pra vocês verem direito aqui, mas eu vou gravar um vídeo pra vocês com ele na cama e vou deixar passando pra vocês verem. Pessoal, então tá aqui, olha, eu coloquei na cama pra vocês conseguirem visualizar bem. Como eu disse pra vocês, a minha cama é no tamanho Queen. E olha, eu não prendi nem o elástico de baixo pra vocês conseguirem ver. Olha isso! Ele fica bem grandão, tá vendo? Tanto o lençol de baixo como o porta-edredom, tá? Ele não tá com edredom, eu vou deixar ele aqui na minha cama. Na verdade, eu já até arrumei a cama pra deixar do outro lado da cama. Também fica todo esse tanto, tá? E olha que perfeito! Fica, então, um jogo, né, super bonitinho aí pra você usar. Mas eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Ele é composto por este porta-edredom. Não é coxa. Ele é um porta-edredom e ele é enorme, tá vendo? Gente, ele é de algodão. O tecido é muito bom. Isso é porque tá engomado, eu não lavei. E é muito bom o tecido. Detalhe, este daqui, ele é dupla face. Então, eu posso usar deste lado e deste outro lado, gente. E ele tem um zíper aqui, que é onde... Deixa eu achar o zíper. Ele tem um zíper aqui embaixo, que você enfia o seu edredom aqui pra não sujar o seu edredom, minha gente. E tem pra todos os tamanhos de cama. Desde a cama solteiro até a cama king size, tá? Ó, você vem aqui, você abre o seu zíper, que eu acho que eu estou fechando o meu zíper. Agora eu vou abrir, ó. Tá vendo? E você enfia o seu edredom aqui dentro pra não sujar o seu edredom. Eu confesso pra vocês que sempre quando eu pego esses jogos de cama, nem sei quantos eu já tenho. Eu já tenho um monte deles. Porque, gente, realmente vale a pena. Eu tô falando, se não fosse bom, eu pegaria outras coisas. Porque tem muita coisa pra mim pegar. Mas eu prefiro pegar coisas que eu vou usar. E esse jogo de cama eu não tiro da minha cama, tá? E assim, esquentou, você vai falar, Josi, mas tá quente, eu não vou usar o edredom. Gente, eu, Josi, nem coloco o edredom aqui dentro. Eu uso isso daqui em cima da cama como coxa, tá? Agora quando esquenta, assim. Esquentou, coloca o edredom. Esquentou não, esfriou, coloca o edredom. Esquentou, tira e usa como coxa, que é o que eu faço. E ele vem, então, este porta-edredom. Ele vem duas fronhas. Olha, que coisa mais fofa. Gente, eu vou pôr na minha cama pra vocês verem, tá? Gente, se eu posso com isso... Foi o que eu mais gostei. De todas as estampas que eu tenho, foi a que eu mais gostei. Até a cor é muito linda esse verde. E vem, então. E vem também o lençol, gente. Não é de elástico, mas é o lençol. E eles são bem grandes, tá? Na minha cama, a minha cama, ela é a tamanho... Eu sempre confundo. A king. Não é a king. A minha é a queen. Tá? Então, a minha cama é a queen. E, gente, eu vou pôr na cama pra vocês verem como que fica enorme, tá? Então, dá super certo. Tá certo, gente? Pode comprar. E não, a qualidade, eu tô falando. Olha o tecido deles. Gente, é que vocês não conseguem sentir o toque. Isso, porque geralmente depois que você lava, fica muito mais macio, porque vem engomado, né? Mas, gente, é sério. Pode comprar aí que vocês vão gostar. Eu não sei. Eu já tenho, acho que, mais de cinco jogos deles. E eu sempre tô pegando... Sempre eu pego pelo menos um jogo, porque vale a pena. Eu adoro os jogos de cama deles. E tem muitas outras coisas. Tem tapete. Tem de tudo, gente. Por isso que eu falo que vocês têm que entrar no site. Porque, às vezes, o que eu compro não é o que você gosta, né? Então, entra no site pra conferir. Deixa eu arrumar bagunça aqui, né? Pra terminar esse vídeo pra vocês. Então, tá aqui, pessoal. Tá? Os recebidos lá da New Chic. Como eu disse, todos os links estão aqui embaixo no box de informação. Entra pra conferir. Tem muita coisa sempre em promoção. E não fui taxada. Procurem pegar sempre frete grátis, porque vale a pena. Eu sei que tem muita gente que fala, Ai, Jô, se o frete sai caro. Geralmente, gente, eu escolho peças com frete grátis, tá bom? Então, procurem sempre pegar peças com frete grátis, que isso ajuda bastante, né? Então, é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de recebidos. E eu espero vocês, então, em um próximo vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado.